Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians, está prestes a deixar o timão e rumar para a Série B do Brasileirão em 2024. O jogador português está finalizando um acordo com o Ceará e em breve será liberado pela diretoria corintiana. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer. Ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. As negociações entre Rafael Ramos e o Ceará iniciaram-se no final de janeiro, porém inicialmente houve uma discordância quanto aos salários, uma vez que o lateral direito solicitou um vencimento mensal acima dos padrões do clube nordestino. Agora com o consenso alcançado quanto aos valores, é esperado que o jogador se mude para a Fortaleza nos próximos dias. O contrato de Rafael Ramos com o Corinthians é válido até junho de 2024. Contudo, o jogador não faz parte dos planos do clube alvinegro para esta temporada, o que deve facilitar a sua saída. O Corinthians pretende liberar o jogador sem custos, mas mantendo uma parcela dos direitos econômicos, visando uma possível transferência futura para a temporada de 2024. Rafael Ramos nem mesmo foi inscrito no Paulistão, limitando-se a treinar no CT Dr. Joaquim Grava. E aí Fiel, o que você achou da passagem do Rafael Ramos pelo Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!